Então pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a cozinhar um feijão em 10 minutos. É, economizando aí gás e tempo, né? Que a gente acha que o tempo não é nada, mas o tempo é muito precioso. Então às vezes você chega correndo aí, esqueceu de deixar o feijão cozido, tá atrasado pra fazer o almoço. Então esse feijão você faz ele em pouquíssimo tempo, bem rápido e fica um feijão muito gostoso. Aqui, olha, o feijão já tá escolhido, né? É, o pessoal fala que o feijão tá limpinho, que não precisa escolher, mas olha aqui, ó. Então sempre tem umas pedrinhas, o pior é as pedrinhas, né? Olha, olha aqui o tamanho da pedra que tem. Olha. Então isso daí é bem perigoso, né? Você pode aí correr o risco de quebrar um dente. Então é bom escolher. Aí agora eu vou dar uma lavada nele. E aí, peraí, eu vou explicando passo a passo pra vocês. Pessoal, o feijão já tá lavado. E aí agora eu tenho uma panela com água fervente. Olha aqui. Essa água tá fervendo. Daí eu vou colocar por cima do feijão. Sobre o feijão lavado. Coloquei água fervente. Agora eu vou deixar aqui uns 20 minutinhos. Até que o feijão incha. Aí ele vai absorver essa... A água aí vai hidratar. Tipo hidratar, né? Que ele fica inchado assim. Tá? Aí eu vou deixar aqui uns 20 minutinhos. Enquanto isso, aí nós vamos preparando pra cozinhar na pressão. De pressão, eu já coloquei aqui um pouco de banha. Eu gosto de temperar o feijão com banha. Aí eu coloquei três dentes de alho. E um pouco de cebola de cabeça. Aí eu vou fritar. E vou reservar. Olha aqui, pessoal. Passado 20 minutinhos, eu escorri aquela água. Que tinha colocado no feijão. Vocês podem ver, ó. O feijão já cresceu. Né? E aí... Mas se quiser, pode colocar com aquela mesma água pra cozinhar, tá? É que eu tenho o hábito de escorrer. Aí eu escorri ela. E coloquei o feijão aqui na panela de pressão. Enquanto isso também, eu já tava com uma panela aqui, olha, esquentando água. Aí essa água fervente que eu vou jogar por cima do feijão, tá? Aí a gente tampa e coloca pra cozinhar. Aí eu tinha uns torresminho aqui, aí coloquei aqui também. E aí depende do teu gosto. Se você tiver calabresa, se você tiver bacon, quiser colocar, pode colocar, tá? Aí, olha, eu coloquei o quê? Dá uns quatro dedos. Dá uns quatro dedos pra cima do feijão de água, tá? Porque ainda ele vai absorver bastante água. É que é um quilo de feijão, então é bastante. Vai dar bastante, tá? Aí eu vou colocar, tampar. A hora que começar a fazer o barulhinho da pressão, eu marco dez minutos. Olha aqui, pessoal. Eu deixei dez minutos na pressão. E depois eu desligo e deixo sair a pressão sozinha, tá? Aí pra abrir. E olha aqui, ó. Tá derretendo. Bem molinho. É. Eu gosto, assim, deixar com bastante caldo. Porque eu faço, já cozinho bastante de uma vez. Depois eu separo em porções e congelo. Pra mim ter pra uma semana. Entendeu? Agora, se você vai cozinhar só pra comer naquele dia, aí você pode deixar com menos caldo. É só deixar fervendo no fogo baixo, destampado. Aí ele vai engrossar o caldo e vai diminuir o caldo. Tá bom? Então, era isso. Espero que você goste dessa dica. Depois que eu aprendi a fazer o feijão desse jeito, nunca mais eu fiz feijão de outra maneira. Sempre assim. Espero que você experimente fazer aí na tua casa. Essa dica eu aprendi com a minha mãe. E sabe que receita de mãe é infalível, né? Então, tá. Faz aí. Espero que vocês gostem dessa dica. É muito prática. Às vezes, a hora que você chega correndo do serviço e precisa de cozinhar feijão ainda. Rapidinho. 30 minutos você faz o feijão. Tá? Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tirem proveito dessa dica. E se vocês gostaram, curta aí o vídeo. Se inscrevam no nosso canal e se inscrevam no nosso canal e se ainda não for inscrito, compartilhem aí com suas amigas. Você que tá saindo de casa agora pra estudar, que vai morar em república, ou que estão se casando, que precisa de um... Aprender a cozinhar e cozinhar, assim, uma cozinha prática rápida, tá aí mais uma dica, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.